Seu Matruca! Seu Matruca! Que foi, Chaves? Preciso falar com o senhor! Que foi? Que que é? Que que há? A Dona Florinda! A Dona Florinda! O que que tem a velha coroca? Ela vem aí! Que me importa isso? O senhor tem que se esconder! Esconda-se! Por que? Por que que eu tenho que me esconder? Ela está com aquela cara terrível! Ué! É a cara de sempre! Não! Hoje está pior! Eu não tenho medo dela! Mas o senhor devia ter! Por que? O senhor sabe o que acontece quando ela está assim? Assim como? O que que acontece? O senhor vai apanhar! Será que o senhor não está entendendo? Apanhar por que? Eu não fiz nada! Acho melhor se eu se esconder! Se esconder por que? Eu não fiz nada! É melhor eu só me ouvir! Chavinho! O que que é com você? Está ficando louco? Quem avisa, amigo, é! Ah! Você enlouqueceu! Que conversa boba é essa? Só mais truque! Faz só mais truque! É melhor você se apressar! Se esconda! Pode se esconder dentro do meu barrilzinho! Eu não vou me esconder coisa nenhuma! Eu não devo nada a esta senhora! O senhor está se arriscando muito! Não! Eu não estou me arriscando! Eu não estou fazendo nada de errado! Acho melhor o senhor tomar cuidado! Chavinho! Quer parar? Você já está me irritando com isso! Depois não diga que não te avisei, hein! Tá! 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 Basta! Chega dessa conversa! Agora não dá mais tempo! Ela já está aí, ó! Hum! Que que foi? Que que é? Que que há? Torna! 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 Por que me bateu? Como? Por que te bati? O senhor sabe muito bem! Não! Eu não sei, não! O senhor fica aqui à toa! Sem fazer nada o dia todo! Dando um mau exemplo para as crianças! O senhor não tem vergonha? Mas eu não fiz nada! É exatamente isto! O senhor não faz nada! O senhor nunca faz nada! O senhor só fica à toa! Tama vergonha! Quando quiser ficar à toa! Vai se esconder na casa da tua avó! Seu Matruca! Seu Matruca! Sou fofazinha gosta de ficar à toa! Gana! 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 Comigo ninguém tem paciência! Ninguém tem paciência comigo! Gana! 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 Gana!